Meu nome é Iago Vittorini e hoje você vai aprender de vez por todas a fazer a levantada de calcanhar. Bom, primeiro de tudo eu quero que você me responda uma coisa. Você sabe pisar no chão bem forte? Então você sabe fazer essa levantada. Essa levantada é muito fácil, você só tem que pisar no chão com o calcanhar que a bola sobe. Só que eu vou começar com o erro de todo mundo que é fazer com o corpo para trás e a bola à frente. Então a pessoa tenta pisar e a bola não sobe. Por quê? Porque não tem espaço. Então vamos lá, primeiro de tudo pisa sobre a bola, tocando ela principalmente com o calcanhar. Percebe que eu estou para trás da bola, eu vou com a outra me posicionar à frente. Agora sim vai funcionar. Por quê? Agora a bola tem espaço para subir e o seu pé tem espaço para descer. Aprendeu a posição do pé correta? Que é você à frente e a bola para trás de você? Põe a pontinha do calcanhar e você vai fazer o quê? Rolar ela e pisar no chão. Apertar sem a bola, ó. Pisa. Você não vai tentar puxar ela para frente. Você vai apertar ela, deslizar ela para baixo. Fácil. Colocando a bola atrás de você, pondo o calcanhar nela, a ponta do calcanhar, desliza ela para baixo, mas pisa forte. É isso. Essa levantada é isso. Agora você precisa praticar para dominar a bola depois da levantada. Então depois que você pegou a manha de fazer a pisada e ela está saindo do chão, você simplesmente vai tentar depois de pisar, virar o corpo, pisar e virar o corpo para levantar ela, para dominar ela, certo? Ó, pisou. Virei o corpo. Só isso, galera. Outra forma que a galera gosta muito é de dar chapéu com essa levantada, que é um dos meus chapéus favoritos, um dos meus dribles favoritos. A técnica é a mesma. Bola para trás do corpo, calcanhar nela, na ponta, vai pisar para baixo. Aí na hora que você pisar, ela vai subir, o seu pé que fez o movimento, que pisou no chão, vai bater de calcanhar. Para quê? Para passar por cima do adversário. Então, ó, bate de calcanhar com a mesma perna. Passa por cima do adversário, fácil, certo? Dá para juntar esse tutorial com aquele da nuca também. Se você já aprendeu a fazer a parada de bola na nuca, você pode juntar os dois. Levanta de calcanhar, bate de calcanhar e para na nuca. Olha que combinação bacana para você fazer. Bom, um dos jeitos mais avançados de fazer, que com certeza vocês estão interessados em aprender, é fazer essa levantada em movimento. Você não pode confundir o começo da manobra, lembra? Você tem que estar à frente da bola e a bola atrás, para depois fazer a pisada no chão. O que você vai fazer? Com a bola conduzindo, você vai pisar sobre ela, dá um passo à frente e agora você está na posição de pisar e pegar ela, certo? Fazendo rápido para vocês. Vem conduzindo, pisou sobre ela, vai para frente. Na hora que a bola estiver atrás de você, pisa, certo? Vem conduzindo, pisa sobre ela, vai para frente e ela vai levantar. Valeu galera por assistir o vídeo, não esquece de compartilhar, de deixar aquele like, falar aí do que achou e se teve alguma dúvida, beleza? Valeu!